Fala aí galera do YouTube! Estou aqui mais uma vez no mesmo dia anterior que eu fiz o vídeo anterior do Nokia 5233 E hoje eu vou fazer o review do Nokia X200 Bom, este aqui é o aparelho O vídeo anterior foi gravado neste aparelho, a câmera dele é uma câmera de desejar sim A resolução da câmera possui 5 megapixels, uma ótima lente E ele tem flash também a câmera, então é uma câmera boa para um smartphone O smartphone, eu não sei se eu consideraria ele um smartphone, porque é mais um celular Mas é um celular com quase as mesmas funções de um smartphone, tirando o 3G e o Wi-Fi Bom, é um celular que além de bom, possui um custo-benefício, uma excelente combinação Ele é um celular mais voltado para o público que utiliza muito música no celular Porque ele possui uma ótima configuração de som Bom, começamos aqui, o design dele é bem fino, ele é bem leve também, dá para perceber Aqui do lado você tem um atalho para câmera, cartão de memória aqui Que você pode fazer de memória também Volume, que em cima o cabo, conexão de USB, carregador padrão da Nokia e conexão P2 Do lado aqui você tem um atalho para música, para passar a música para frente, pausar, voltar E é isso aí Vou demonstrar o som dele, o som dele é muito, a qualidade do sonar é muito boa Vocês podem ver? Colocar na metade? Excelente conexão, excelente qualidade de áudio Bom, o Nokia no menu dele, ele tem um mini menu O sistema operacional dele é padrão da Nokia, Java Versão Java Embaixo você tem várias coisas, hora, você pode agendar marcações, coisas do tipo Menu de música, rádio Embaixo você tem Facebook, bate-papo E-mail, calculadora, cronômetro Despertador, galeria, internet, Bluetooth Ouvios, lojas, contatos e coisas do tipo Tirando isso, você também pode modificar o submenu dele No blog no menu dele, você tem coisas tipo internet Igual no Nokia 5233 que eu demonstrei Só que as funções dele são um pouco limitadas Bom, e aqui você pode instalar aplicativos Java nele Eu tenho alguns aqui, vou fazer demonstração para você Alguns que vêm nele já São bem legais Zelda, o carinho Ele é desafi-zelda E o Java em geral Bom, o design dele é bem elegante Tem a cor dele, a preta com vermelho E a branca com azul Uma cor mais exclusiva Ele tem um alumínio escovado, né Mais ou menos tipo inox Muito bom o design dele Muito bonito E é isso daí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei aqui embaixo Se não gostou, não precisa clicar em nada Se inscreva-se no meu canal E não esqueça de comentar o vídeo Falou! Parabéns!